Olá, sou a Supervisora Ione. Sejam bem-vindos à formação do Programa Além da Escola pela Diretoria de Ensino de Mauá. Desejo uma ótima formação a todos. Sejam todos e todas muito bem-vindos à nossa formação referente ao papel do professor orientador de estudos dentro do Programa Além da Escola. Nós somos a equipe responsável por este programa dentro do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino da região de Mauá e nós vamos conduzir mais essa formação para vocês. Nossa equipe é composta pelas Supervisoras Adriana e Ione e pelos PCNPs Ana Luíza, Lidiane, Mariângela e Renan. Gostaríamos de reforçar também que o Programa Além da Escola está fundamentado legalmente pela Resolução Seduc 52, de 5 de maio de 2021, pelo Projeto Reforço e Recuperação das Aprendizagens e pela Resolução Seduc 30, de 2 de março de 2021, Distribuição Chip Estudantes. Para entendermos então qual é o papel do professor orientador de estudos, é preciso que a gente também entenda quais são as principais características desse programa ao qual ele faz parte. Então o programa, ele é uma expansão da carga horária dos estudantes dos anos finais e do ensino médio com a mediação tecnológica, portanto, obrigatório o uso da tecnologia, com foco no público de alta vulnerabilidade, ou seja, de pobreza e extrema pobreza. E é uma expansão feita a partir de atividades síncronas, ou seja, aulas de orientação de estudos com o professor, em que o professor e os alunos deverão estar online ao mesmo tempo. E ela também vai ser a expansão de atividades assíncronas, relacionadas então à parte de apoio à aprendizagem para português e matemática e missões. Nessas atividades assíncronas, o professor não precisa estar online ao mesmo tempo em que os alunos, eles podem conduzir o horário de estudos baseado nas orientações dadas pelos professores, tanto para fazer as atividades de português e matemática, quanto para realizar as missões. Conforme mencionado em outras formações, o público-alvo então do programa são alunos em situação de vulnerabilidade que aderiram ao CHIP, tanto dos ensinos fundamentais quanto do ensino médio. Isso já estava previsto em edital. A estrutura do programa, então, comporta aulas complementares mediadas pela tecnologia, a expansão da carga horária, ou seja, o aluno que tinha aquele horário de aula regular vai ter um acréscimo de 1h15 ou 1h45, dependendo se for diurno ou noturno. A distribuição de chips de dados móveis também fez parte da estrutura desse programa. A inturmação de grupos de 8 a 12 alunos para cada tutoria de cada professor. E também compõe a estrutura, as trilhas formativas que ocorrerão por meio do centro de mídias e das plataformas parceiras. Não só o professor orientador, mas todos os envolvidos com o programa precisam ter em mente que os principais objetivos do programa são recuperar e aprofundar a aprendizagem com foco nos estudantes que se encontram nas faixas de pobreza e extrema pobreza da Rede Estadual de São Paulo. Fortalecer o vínculo de estudantes mais vulneráveis às comunidades escolares, reduzindo a evasão. Criar um modelo de expansão de carga horária sustentável com a utilização da mediação tecnológica. Elaborar e implementar o modelo pedagógico e operacional para a recuperação da aprendizagem com foco em habilidades essenciais do currículo em ação. Formar professores para a implementação de metodologias híbridas de ensino. E por fim, incentivar e utilizar de metodologias ativas de aprendizagem. Agora que nós tivemos então um panorama sobre as principais características do programa e como funciona, como é regido o programa além da escola, nós passaremos as atribuições específicas para o professor orientador de estudos que, dentre outras funções, envolve cumprir a carga horária atribuída do projeto por intermédio da plataforma do Centro de Mídias de São Paulo, o CMSP, mediando atividades e apoiando o desenvolvimento integral dos estudantes. Lembrando aqui que mediar atividades não é desenvolver as atividades, elas já estão prontas. Nós veremos mais para frente onde elas estão e como encontrá-las. Acompanhar a frequência dos estudantes e orientá-los para que realizem as atividades diariamente pelo período de 1h15 ou 1h45 diárias, dependendo se diurno ou noturno. Mediar e apoiar a realização de projetos interdisciplinares. Aqui está a parte de missões que nós também veremos mais à frente. Além das duas horas semanais de orientação de estudos com os alunos, cabe também ao professor explorar os recursos e conteúdos de plataformas educacionais digitais para sugerir caminhos de desenvolvimento a partir delas aos seus estudantes. Então o professor vai ter as plataformas parceiras disponíveis para que ele possa então fazer as sugestões de acordo com as necessidades de cada aluno, mas ele também pode explorar outras ferramentas caso ele acredite que seja necessário e caiba dentro do cronograma do aluno. Além disso, ele também deve preencher um relatório ao final de cada ciclo semestral do projeto. Neste caso, neste ano, nós teremos apenas então um relatório e uma data a ser divulgada posteriormente e acordada então com a escola para mapear o desenvolvimento dos estudantes de cada um de seus grupos e também de acordo com critérios pré-estabelecidos para orientar a execução das iniciativas correlatas que são então as missões. E por fim, realizar o curso Ensino Híbrido Práticas de Orientação de Estudos disponível no site da EFAP. É preciso que seja reforçado com os professores que têm as turmas atribuídas de que o papel deles dentro do programa como professor orientador é o papel de facilitador, de mentor e de mediador entre o conteúdo, a tecnologia e os alunos. Ele vai ser aquele que vai mobilizar os estudantes para que eles desenvolvam competências e habilidades que devem estar relacionadas ao pensamento crítico, a criatividade, a horizontalização e colaboração ao conhecimento tecnológico e a construção coletiva. Os professores terão alguns materiais de apoio que foram disponibilizados a eles. A playlist formativa é onde há as missões de forma resumida. O caderno do professor possui orientações ao professor sobre como exercer o seu trabalho. O caderno do aluno possui orientações aos alunos. O caderno de missões detalha as missões e como trabalhá-las. Todos esses materiais foram reunidos em uma pasta no Google Drive. Escaneando o QR abaixo, você consegue acessá-los. Além dos materiais mencionados anteriormente, que são oficiais, desenvolvidos pela equipe Seduc responsável pelo programa Além da Escola, há no próprio caderno do professor sugestões de como conduzir, então como registrar o desempenho dos alunos, a experiência deles em relação ao programa. Há essa sugestão de quadro, por exemplo, em que o professor pode anotar os estudantes, as experiências em relação aos encontros e as orientações de estudo, bem como os conteúdos e as sugestões de atividades que foram feitas para aquele aluno ou para aquela turma. Este material, como eu disse, está disponível no caderno do professor e é editável. Então, o professor pode ter acesso e apenas editar, incluir informações ou imprimir ou apenas utilizar como modelo para o seu registro próprio. Lembrando que esse registro, além de ser uma sugestão, não é para estar no sistema. É apenas para controle do professor em relação ao desempenho dos alunos. Outra sugestão, então, de registro de acompanhamento deve levar em consideração o perfil dos alunos, as atividades que para eles foram recomendadas, quais plataformas foram utilizadas, quais são as principais dificuldades daqueles alunos e quais são as próximas ações. Até mesmo para facilitar a compreensão do programa para o aluno, em relação ao que ele vai fazer numa próxima semana, numa próxima atividade e para que o professor também possa acompanhar se aquela ação foi executada ou não. Ainda sobre as sugestões, há muitos professores que questionam o que devem fazer nas aulas, uma vez que as atividades já estão prontas e serão feitas pelos alunos a partir de sugestões. Então, também, uma recomendação, tanto da Seduc, retirada da nova escola, o que pode ser feito, o que o professor, como o professor, pode conduzir os encontros. Ele pode, obviamente, além de uma boa recepção, porque este aluno precisa ser incentivado, uma vez que é uma hora extra, além do horário regular de aula. Então, ele precisa se sentir incentivado e compreender que essa é mais uma ação para auxiliá-lo nos estudos e não afastá-lo. Nesse roteiro, então, além de começar com uma boa recepção, nós temos também a sugestão de agenda do dia, ou seja, quais serão os assuntos abordados, as tarefas abordadas naquele encontro, escutar e tirar dúvidas, porque, às vezes, o aluno vai trazer dúvidas em relação ao uso da plataforma, em relação ao desenvolvimento de uma atividade ou em relação à missão que o grupo escolher e aí quais são as etapas. O registro de informações, então, é importante que haja um registro coletivo, além do controle do professor já mencionado. A personalização das aulas, então, essa não é uma aula regular, não é uma aula em que vai se ter um tema e vai ser trabalhado esse tema, vai ser exposto. A proposta do Além da Escola está longe de uma aula regular de conteúdo, principalmente de português e matemática, lembrando que o papel do professor é de mentor e orientador, e não de especialista na sua área de formação ou nas matérias, nas áreas abordadas, como português e matemática. Ainda para entender um pouco mais sobre o papel do professor e orientador, é preciso reforçar os pilares do programa. O programa Além da Escola foi idealizado, então, a partir de trilhas formativas. Quais são essas trilhas formativas? São três. Essas trilhas formativas compõem os momentos de estudo que acontecerão ao longo da semana. As missões, que é um projeto integrador a ser escolhido pela turma, juntamente com o professor, tem que ter um momento no cronograma de estudo deste aluno. Não necessariamente vai acontecer só com o professor, mas ela precisa estar presente no cronograma de estudos de horas adicionais, 1h15, 1h45, destes alunos. O outro pilar que compõe essas trilhas formativas é o apoio à aprendizagem, e é exatamente neste momento em que ocorrem as formações ofertadas pelas plataformas parceiras. Ou seja, neste momento em que o aluno, por meio da orientação e recomendação do professor-tutor, vai realizar as atividades, as tarefas, já prontas e propostas pelas plataformas parceiras. E, por último, neste pilar formativo, nós temos, então, a orientação de estudos. É neste momento, então, que ocorre o encontro do professor-mediador com os alunos para poder, então, fazer o acompanhamento, o acompanhamento de como andam as ações, de acordo com a missão escolhida pelo grupo, como está a aprendizagem, o suporte que eles estão tendo em português e matemática, e quais serão os próximos passos, quais serão as tarefas da semana seguinte, de acordo com o cronograma elaborado para cada turma. A proposta agora é nós vermos mais detalhadamente cada um desses pilares. Nós vamos começar, então, com o pilar missões. No que ele consiste? O objetivo das missões é conectar os conhecimentos e habilidades trabalhadas nas outras duas frentes de iniciativa, ou seja, apoio à aprendizagem e orientação de estudos com a realidade dos estudantes, por meio de desafios práticos, que também possibilitam a aplicação dos conteúdos aprendidos. As missões possuem caráter interdisciplinar, como segmentação por ano e série, e suas respectivas habilidades. Os eixos orientadores que guiarão as missões a serem cumpridas ao longo do ano letivo são investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo. O programa prevê a realização de uma missão inteira por semestre. Portanto, para o ano de 2021, é imprescindível que o professor, junto com a turma, escolha uma das missões disponíveis no caderno, já mostrado na opção de materiais disponíveis, para que ela seja realizada e finalizada até o término do ano de 2021. Conforme dissemos anteriormente, o caderno de missões está de acordo com cada série e ano. Portanto, nem todas as missões disponíveis são para todas as séries. Elas precisam ser adequadas de acordo com os alunos da sua turma e a série correspondente para essa missão. Todas as missões estão alinhadas ao currículo paulista e tentam privilegiar, em sua maioria, as habilidades essenciais que têm sido o carro-chefe nesses anos em que nós estamos em distanciamento social e pandemia. Em relação às atividades, elas estão prontas para cada fase. Portanto, dessas opções que nós temos, construindo a ponte, criando minha nota, diminuindo nossa pegada ecológica e assim por diante, todas essas missões já estão prontas lá no caderno de missão e cada uma delas traz atividades e propostas práticas para serem desenvolvidas pelos alunos com orientações para os professores. Portanto, é preciso que o professor faça com a turma então o trabalho de escolher, eleger uma missão que se adeque ao monissérie daquela turma e a partir daí o professor deve trabalhar tudo o que estiver já pré-determinado dentro da missão. A revisão das habilidades e competências de matemática e língua portuguesa será feita através do Centro de Mídias e também pelas plataformas parceiras como AprendizApp, MangaRai, Descomplica e Khan Academy. O último pilar então que compõe o papel do professor orientador de estudos é a orientação de estudos e nela o principal objetivo é que o professor auxilie os estudantes. Em quais pontos? Nas questões e dúvidas sobre os conteúdos de português e matemática trazendo materiais complementares a partir de atividades previamente selecionadas e disponibilizadas pela Secretaria da Educação ou seja, conteúdo disponível nas plataformas parceiras que nós acabamos de apresentar. Nos seus desenvolvimentos como protagonistas e autônomos neste processo de ensino híbrido. Ou seja, o professor precisa ao mesmo tempo estimular este aluno para que ele não encare este programa como mais um desafio negativo, mas sim como um suporte para a sua aprendizagem e para aquele que também crie e estabeleça rotinas de estudo a partir do momento que ele precisa e adequar o ensino presencial e o remoto. Também o papel do professor é fazer conexões entre os conteúdos aprendidos auxiliar os estudantes a fazer essas conexões entre os conteúdos aprendidos revisitados e as habilidades do seu próprio projeto de vida integrando, então, porque uma das ideias e propostas já mencionadas aqui é que o programa Além da Escola seja interdisciplinar. E também, por fim, o professor deve auxiliar o aluno indicando semanalmente qual é o conteúdo que deve ser acessado nas plataformas para completar os exercícios e atividades de apoio à aprendizagem. Então, quando o professor se pergunta o que é que eu vou fazer, qual é o meu papel com esses alunos, é exatamente esse, é indicar semanalmente nos encontros qual é o conteúdo que aquele aluno precisa ver, de qual plataforma, qual é a fase da missão que eles vão realizar para que ele saia do encontro sabendo o que precisa fazer e aí ele vai adequar, o aluno vai adequar essa demanda que o professor passou para ele dentro dessas horas em que ele precisa estudar ao longo da semana. E dentro do próprio material formativo do Além da Escola desenvolvido para o programa Além da Escola, ele traz como sugestão de formação complementar para os professores que estudem e leiam sobre o ensino híbrido e sobre engajamento de estudantes. Então, fica aqui também o nosso reforço para essa busca por essa formação complementar a fim de fazer com que os alunos, como já dissemos e voltamos a repetir, não se desmotivem pela demanda, mas que compreendam que esta ação é mais uma tentativa de apoiá-los na aprendizagem. É importante trazer para essa formação também quais são as atribuições do aluno em relação ao programa e aí a gente tem então como uma das principais atribuições desenvolver os projetos temáticos de cunho prático e interdisciplinar a partir de um percurso sugerido às chamadas missões que, como já foi dito, eles vão escolher uma dessas missões disponíveis, rever habilidades e competências nas áreas de matemática e língua portuguesa por meio de conteúdos criados pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo e plataformas parceiras selecionados especialmente para a iniciativa na frente de apoio à aprendizagem. Então, o foco para a aprendizagem é português e matemática e tirar dúvidas sobre os conteúdos disponibilizados e sobre a missão em andamento com o professor que acompanhará o grupo ao longo do ano nos momentos de orientação de estudo reforçando também mais uma vez o papel do professor de acompanhar o desempenho do grupo. O próprio caderno do professor traz como sugestão para o planejamento semanal do aluno e essa sugestão é válida e pode ser multiplicada consiste basicamente em dividir a semana do aluno nessas horas extras de estudo em três momentos dois dias da semana ficam focados então para o apoio à aprendizagem lembrando que aí seria então a parte de uso das plataformas parceiras com o conteúdo voltado para português e matemática dois dias da semana focados na resolução das atividades das missões que também já são atividades prontas disponíveis no caderno de missão e o professor só precisa orientar quais serão as atividades a serem desenvolvidas naquela semana para os alunos e já encaminhar as atividades reforçando já estão prontas e num terceiro momento o dia será focado então para orientação de estudos e reunião com o grupo é esse então o momento em que o professor em contato com o grupo em contato com as suas turmas do Além da Escola faz esse cronograma semanal tira dúvidas e deixa os alunos cientes de quais serão os próximos passos o aluno e o professor farão interações preferencialmente através do centro de mídias na aba turmas ele terá lá a sua turma do Além da Escola para acessar as trilhas formativas o aluno deve acessar logo abaixo a opção Outros lá terá uma aba apenas para o Além da Escola acessando o Apoio Aprendizagem ele consegue ver as trilhas tanto de português quanto de matemática lá também é possível você visualizar o que é o Além da Escola as missões e ver como funciona a orientação de estudos Essa é a visibilidade das trilhas formativas dentro do aplicativo Centro de Mídias Ela está dividida em semanas Dentro das semanas você tem a divisão de conteúdo aprofundado exercícios e conteúdo resumido Quando clicado em exercícios automaticamente o aluno já é transferido para a plataforma parceira dentro do aplicativo Centro de Mídias Exclusivamente para o nono ano as trilhas formativas serão disponibilizadas via WhatsApp Para acessar as trilhas formativas o aluno deve mandar uma mensagem para o número 996536085 Assim que entrar em contato o aluno receberá uma mensagem do Aprendizap dando boas-vindas e questionando se ele faz parte do nono ano do ensino fundamental do estado de São Paulo Quando responder sim o mesmo deverá informar o RA dele Instruções serão enviadas assim como os módulos em que ele terá que seguir as trilhas Então todas as trilhas do nono ano serão enviadas para o aluno através do WhatsApp No canal do Núcleo Pedagógico é possível você encontrar esses dois tutoriais de orientação para a interação entre aluno e professor Scania e no QR Code você é direcionado para o playlist do Além da Escola onde há esses dois tutoriais E como será feito o monitoramento da participação dos alunos pelo professor? Os docentes terão acesso a painéis de monitoramento das atividades realizadas pelos estudantes no centro de mídias assim como as atividades das plataformas parceiras que foram inseridas nas trilhas formativas Além disso o docente ele deve preencher a frequência dos dois encontros semanais dos estudantes no diário de classe Não há necessidade de registrar as notas apenas a frequência desses alunos Essas são as referências da nossa formação de hoje e também não por acaso são os materiais que os professores orientadores de estudo utilizarão para conduzir os encontros semanais e orientar os alunos em relação ao programa Além da Escola Nos colocamos à disposição para qualquer dúvida e agradecemos a participação Olá pessoal finalizamos hoje mais um processo formativo do programa Além da Escola Agradecemos a participação de todos Neste momento eu quero retomar o que foi discutido nesta reunião e que vocês precisam no processo do trabalho da escola ter isto como premissa para o desenvolvimento do trabalho Primeiro trabalhamos a questão das características do programa Além da Escola Então essas características elas estão fundamentadas na resolução 52 da Seduc e também na resolução 30 Temos também o papel e as atribuições dos professores orientadores de estudos Estas atribuições foram retomadas O professor visto como um facilitador um mentor do processo ensino aprendizagem É importante também que vocês se atentem aos materiais que estão disponíveis os tutoriais que foram apresentados Tudo isto irá auxiliá-lo no trabalho com os alunos com a sua turma no âmbito de sua escola Os pilares do programa também Eles foram retomados foram trabalhados Temos aí as trilhas formativas e as missões que podem ser feitas com autonomia dentro do contexto e da realidade de cada escola atendendo o perfil e atendendo também aquilo que o aluno tem como seu projeto de vida O apoio à aprendizagem está embasado também neste programa Ele é um programa de recuperação das aprendizagens e é papel deste programa além da escola apoiar o aprendizado dos nossos estudantes Para que vocês possam se formar para que vocês possam aperfeiçoar o processo de ensino e aprendizagem temos a playlist formativas que também foi comentado durante esta reunião e o mais importante de tudo isto é o engajamento dos nossos alunos pensando que nós estamos vivendo um momento diferenciado na questão educacional estamos aí com o ensino híbrido e este programa ele trabalha de forma remota e ele tem todo o perfil para fazer engajamento destes alunos que muitas vezes estão em situação de vulnerabilidade e que estão fazendo o uso do equipamento do chip para aperfeiçoar o seu processo de ensino e aprendizagem então eu peço que vocês façam esse engajamento que vocês trabalhem com os alunos da melhor maneira possível nós da diretoria de ensino de Mauá estaremos aqui à disposição de vocês para encaminhamentos para providências e para as orientações que vocês julgarem necessárias agradecemos a todos pela participação pelo empenho e pelo trabalho que está sendo desenvolvido e até a nossa próxima formação e por favor